Metal nobre é um metal especial, é algo que foi selecionado por Deus e foi buscado o melhor metal para fazer essa banda. Declara para Deus, o teu amor querido. Ouve-se. A chuva cai. A mente no céu. Todas me levam, se soem. Cheios de lágrimas, eu sinto não estar lá pra enxugar meu rosto. Por que chorar, se um beijo na face te fez sentir dor? Por que amar, se o amado do céu, teus lábios tocou? Por que chorar, se um beijo na face te fez sentir dor? Por que chorar, se um beijo na face te fez sentir dor? Se for marco do céu Teus lábios tocou A chuva cai lentamente no céu Outra que leva o nosso caminho Cheio de lágrimas E eu sinto não estar Lá pra enxugar Teu rosto, ó Deus Por que chorar Se um beijo na face Te fez sentir dor Por que amar Se o amargo do céu Teus lábios tocou Por que chorar Por que chorar Por que chorar Não 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 Se inscreva no canal.